É dom, é raiz, é verdade, é identidade, é arte do povo, do povo O tempo envelhece, o samba permanece novo É dom, é raiz, é verdade, é identidade, é arte do povo, do povo O tempo envelhece, o samba permanece novo O tempo envelhece, o samba permanece novo O João é o meu parceiro mais constante, a gente tem uma porção de música junto e a gente sempre foi muito colado, sempre ficou muito junto, então ele é o parceiro que eu mais tenho intimidade para fazer música, não ficar melindrado com nada, vamos embora, vamos fazendo. Eu sou fã dele, tanto cantando como compondo e acho que a gente foi aprendendo tudo muito junto, ele consegue mostrar o que ele é nas canções dele, letras inteligentes, papos inteligentes e ele é um cara muito espontâneo, eu acho que o João vai ser assim, se Deus quiser, um dos ícones do samba, quando a gente tiver mais velho, quando a gente tiver coroinha, ele, se Deus quiser, vai estar com o lugar dele ensinando para a gente as músicas dele, a cantar, o jeito dele de cantar, eu sou fã mesmo, gosto muito do trabalho do João, acho que o João Martins é isso, acho que não é mais promessa, é uma realidade que se torna mais imponente, mais bonita a cada ano que passa e isso só tende a crescer cada vez mais. Música 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 não muda. Eu tive um problema muito sério. Eu tinha um rancor assim da galera da Lapa quando eu comecei a tocar de ouvir assim, não, meu irmão, a batucada mesmo é do subúrbio. Os caras aqui ficam esse iê, 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 aí fica tudo esse pandeiro de papelão molhado aí, sabe tocar porra nenhuma, o bagulho é... porque era diferente, entendeu? Mas aí, depois de muito tempo, aliás, a gente estava gravando um filme, no dia que eu falei isso pra câmera, eu falei assim, ai, meu irmão, os caras aí estão com porra nenhuma, tocam nada, porra, tudo um pandeiro de papelão molhado porra, não sabe o que significa essa coisa, eu não concordo, eu moro do lado da Lapa, mas eu não gosto do sistema que esses caras fazem. Porra, no dia o cara foi no cacique, o João Cavalcante e o Casuarina foram no cacique. E tipo assim é, eu também não dei ideia de porra nenhuma não deixei ele ir lá, fui tocar meu pagode lá, ganhar meus cem reais e voltei pra minha casa caraca, depois de quase dez anos, o João foi lá em casa pra gente fazer uma música a gente se encontrou na portelinha e falei, cara vamos fazer, mandei uma melodia pra ele porque na verdade eu não entendi eu era mais jovem e eu preferi botar uma posição mais de inimigo do que de agregador, sabe como e aí depois, quando o momento chegou a gente foi junto e ele começou a falar isso lá em casa, cara, ele falou, pô cara, uma vez eu fui no cacique com o filme do fulano de tal e porra, foi o melhor dia da minha vida parecia que tava na Disneylândia os caras do Casuarina não entenderam nada e eu falei pra ele exatamente o que eu tinha falado, sabe como é e porra, agora eu tive uma música gravada pelo Casuarina fui lá no Teatro Net ver os caras cantando a música ficou linda então quer dizer e não é que eu perdi tempo com um pouco de rebeldia um pouco de opinião, sabe como é eu acho que ela também fomentou pra quando eu chegasse com a minha opinião pra distribuir entre outros parceiros que ela fosse uma coisa sólida que eu realmente pensava, entendeu e que fosse depois motivo de piada porque não tem porquê ficar com raiva de ninguém nem ficar achando que o samba é de fulano, de beltano o samba, alguém tá melhor ou pior do que alguém não tem isso, cara é tudo música o que acontece é que a roda do mercado é um pouco mais engrenatória do que a gente espera, sabe como é a gente pensava que fosse um peão que rodasse e parasse mas não ela tem engrenagens mais mais cruciais e mais pesadas assim que independem da arte, sabe como é independem da vontade, da parceria independem de qualquer coisa a hora que for pra chegar em uma outra mídia em outro jeito de cantar em outras pessoas pra ouvir ela vai chegar independente de força ou de rebeldia na passareta já não é mais bela pois perdeu o céu dela Pena sua praitade, o orgulho ate pelo seu olhar E na dançarela, já na lamostela, pois perdeu o seu lugar A bandeira, a vareira, que você deixou baixar Hoje em manhã, a estrela, a beleza que tomava Hoje quando o envelhe, e o mar só se levou No brazão da nossa escola, o voltado deslostou Pela sua vaidade, o orgulho alto, deu o seu altar E na passarela, já não é mais bela, pois perdeu o seu lugar Pela sua vaidade, o orgulho alto, deu o seu altar Olha que eu vi, vi na passarela, já não é mais bela, pois perdeu o seu lugar Hoje a roda da vida, a gente tem que chegar Gira Chora a porta, a bandeira, que vai lá ser Gira Pela sua corinha, a gente tem que chegar Gira E a cidade, a minha ruia, a voz de Deus, a chão vai lá chegar Hoje a roda da vida, a gente tem que chegar Gira Chora a porta, a bandeira, que vai lá ser Gira E a gira da minha folia, a voz de Deus, a gente tem que chegar Gira Gira E a gira da minha folia, a das cinzas não vai mais cuidar E a gira da minha folia, a das cinzas não vai mais cuidar E a gira da minha folia, a das cinzas não vai cuidar Gira а gira da minha folia, a da minha folia Pelotas, você chega em Porto Alegre, você tem acho que mais umas 3, 4 horas de carro até chegar Pelotas, né? Pelotas, o cara tem um samba no mercado lá, aquele mercado municipal de Pelotas, eles fazem um samba lá e o nome do grupo é Grupo Renascença. E é Grupo Renascença porque eles frequentaram o Renascença, porque eles estudaram o repertório e o jeito de tocar através da internet, das pessoas que tocam e tocavam e tocarão no Renascença, movimento firme de samba. Outro é Vitória, Vitória, os caras têm uma autonomia de tocar e de chamar pessoas daqui e de ter também um circuito de samba deles que engloba muita gente com muita particularidade. Um terceiro que eu vou citar aqui é Brasília. Brasília, muito mais do que esses dois primeiros exemplos, eles têm um reflexo autoral de samba que é magnífico, cara. Brasília foi o primeiro lugar que eu viajei para tocar fora do Rio, com as minhas músicas. O saci estourou lá, de alguma forma parou lá e quando eu cheguei lá eu vi um cenário de samba que estava pervilhando de uma forma que não dava nem para segurar, cara. Os caras estão na boca do sucesso mesmo. A galera da Dora Roda, porra, Vinicinho Oliveira, o próprio Maclay que também tem um cenário em Brasília forte para caramba, apesar de agora estar no Rio. Então, cara, eu acho que é fomentar um pouco o local, cara. Você transmitir essa emoção que a duras custas a gente conseguiu transmitir, mas que os caras consigam também transmitir isso na sua localidade. Eu espero que cada vez mais os sambas pelo Brasil se fomentem com músicas autorais, com as pessoas entendendo o que o samba significa. E não só com as referências da televisão, as referências da rádio e das coisas ainda enlatadas que chegam para as pessoas ouvirem distante do centro. Centro, que eu digo, do Rio, de São Paulo, sei lá, ou de onde quiserem que seja, da Bahia. Porque a Bahia também tem muito samba. Aquele é o tchan, aquilo ali é samba puro, meu velho. Aquele é samba de roda. É porque os caras botaram uma coreografia lá, botaram uma bunda na televisão e aí foi sucesso. Mas se você for ouvir o meio do disco do tchan, maluco, é samba duro da Bahia, meu velho. É porradaria, é bom pra caramba. É cavaquinho, é surdo, é pandeiro. Agora, o jeito que se transformam as coisas. Imagina aquele roda do tchan. Imagina o tchan antes de botar uma bunda, ele estocando entre eles. Devia ser magnífico, meu velho. Devia ser de um balanço incrível. Mas vamos fazer uma pesquisa agora para a gente botar o celeiro com três dançarinas e um jacaré. Para ver se a gente chega lá no Faustão para a gente arrumar um showzinho bacana para a gente morder. É dom, é raiz, é verdade, tem identidade, é arte do povo, do povo. O tempo envelhece, o samba permanece novo. É dom, é raiz, é verdade, tem identidade, é arte do povo, do povo. O tempo envelhece, o samba permanece novo. O tempo envelhece, o samba permanece novo.